Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer, o nome está aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de algumas curiosidades aqui da Elite 2. Vamos lá. 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 forte que ela é então você realmente tem que ter força para segurar ela atirando aqui na mesa fixa aqui é uma coisa tá mas atirando em pé sentado que é o que você vai utilizar realmente na realidade então você tem que ter um braço forte mesmo isso aqui não é uma arma para criança não isso aqui não é arma para criança essa arma tem um poder de impacto tão grande isso aqui é um palmo de EVA tá isso aqui é um palmo de EVA olha só em 15 metros ela atravessa esse daqui esse alvo esse alvo é feito especialmente para balestras e arcos tá eu tenho uma balestra de 120 libras a flecha não chega nem na metade se atira assim a flecha fica mais ou menos assim quando se atira com essa arma ela atravessa e vai embora ela vai embora mesmo tá de tão forte que essa então pensando nisso fizemos uma arma de transporte uma arma extremamente forte que não respeita limite algum você abate qualquer coisa com essa você tem que ter punho aqui mas é uma arma que utiliza peças muito baratas tá por exemplo a válvula válvula chinesa uma válvula chinesa dessa daqui ela custa 160 reais se ela tiver problema algum dia basta trocar a válvula completa não precisa nem da manutenção nela de tão barato que é a manutenção troca de canos muito fáceis outra coisa que eu fiquei preocupado em desenvolver é que essa arma precisava ser também silenciosa então nós fizemos o supressor o supressor bem compacto tá é um supressor bem compacto ele é o ok é o mas é um supressor bem compacto que resolve o problema dela porque atirando setas ela vai tirar setas na velocidade de aproximadamente trezentos e oitenta trezentos e oitenta e nove trezentos colocar a média de trezentos e oitenta fps que dá 136 joules ou seja não respeita nada essa arma essa arma não tem respeito com nada é uma verdadeira máquina de abate detalhe ela foi perfeita para tirar setas de 12 polegadas em diante você pode já ter setas longas também que não tem problema algum respeitando que eu recomendo é você tirar esse negocinho aqui ó tá vendo esses deixar aqui abaulado eu utilizo sem mas ele deixando redondinho aqui você pode fazer tranquilamente você pode fazer uma lima com a lixa deixar redondo aqui fica mais fácil de você colocar tá porque quando você vai colocar as vezes você erra isso aqui demora um pouquinho você pega aqui ele enrosca ó né se você deixar abaulado aqui ele vai ficar mais fácil como entra apertado ó olha como entra apertado se você não quiser utilizar o supressor não tem problema tá aqui ó você pode utilizar dessa maneira tá bom é uma arma que em alta potência você abate qualquer coisa muitas vezes nem precisa utilizar isso você pode utilizar só o primeiro estágio vamos aqui testar ó o primeiro estágio sem supressor faz barulho né mesmo primeiro estágio a flecha destruiu tá eu errei o alvo lá a flecha destruiu como vocês fazem ver que mesmo em primeiro estágio essa arma é extremamente potente não tem nada que essa arma respeita tá lembrando que você pode usar também um cilindro grande se você desejar um cilindro grande ela foi feita para utilizar os equipamentos mais baratos que você encontrar no mercado red dot é o ideal para ela é o ideal para ela porque essa arma eu fiz ela para tirar de 15 20 25 metros no máximo tá bom se você tiver mão firme você consegue o agrupamento de um punho tranquilo em pé tá deixa eu ver onde pegou aqui ó em pé primeiro disparo eu dei com a mão mole pegou em cima segundo terceiro quarto disparo pegou um aqui outro aqui tá eu já tinha calibrado aqui no meio tá então pegou um aqui outro aqui e a seta de pesca que é mais pesada pegou embaixo tá mesmo mirando aqui pegou embaixo mas a seta mais pesada que a de pesca atravessou com mais força ainda e você não precisa ser um grande gênio para desenvolver uma uma seta de pesca é muito fácil desenvolver uma seta de pesca você pode comprar pronta no aliexpress mas também pode fazer em casa o spin cast você pode fazer em casa também olha só eu fiz o primeiro aqui barato e funciona então tudo que nós fizemos nós fizemos para ser uma arma extremamente operacional barata fácil de operar por isso que a gente não colocou regulagem de potência porque ela já está na potência máxima ela já tem o primeiro segundo estágio que dá uma burlada tremenda lembrando que essa arma também atira setas de pesca de estilingue basta você colocar dois o rings aqui que é super barato na seta de pesca de estilingue e vai colocar aqui esse aqui tá sem tá esse aqui tá sem o ringue e ele vai lá dentro se você quer tirar chumbos não tem problema se você quer tirar esferas de aço ela também atira então essa arma é uma arma que faz tudo e é uma arma compacta uma arma forte extremamente mortal tá bom é uma verdadeira caçadora de javali tá bom pessoal espero que tenha gostado das dúvidas das explicações muito obrigado e até a próxima valeu tchau